Parque das Esplanadas, zona sul da capital do estado do Piauí E aqui, na noite desta quinta-feira, um crime que está revoltando toda a população da capital do estado do Piauí Por quê? Um jovem de 17 anos é assassinado dentro da sua própria residência Rudisson Silva, ele estava conversando com três amigos, três primos, três parentes, exatamente aqui, olha E um deles era este jovem que não quer mostrar o seu rosto Os elementos chegaram e aí vocês correram para dentro de casa, foi isso? Foi sim, os elementos chegaram, apontaram a arma para a gente, falaram para a gente não correr Aí a gente já tinha visto, apontado longe, ele não estava perto Vocês chegaram a ver a arma dele? Chegamos a ver Por isso que correram? Isso, a gente estava vendo o celular, aí na hora que meu bíblio falou, ele falou Ixi, aqui não vai dar para a gente, vamos correr para dentro, é um assalto, vai ser um assalto Isso foi o Rudisson que disse? O Rudisson, e o irmão dele, o Rubens, o William Aí a gente correu para dentro de casa, e justo na hora que a gente correu, eu corri, eu fui o último a entrar Eu fechei a porta, aí a porta bateu e voltou Aí ele veio para fechar a porta de novo, porque a mãe dele falou assim Não, meu filho, fecha a porta, fecha a porta, meu filho Aí ele fechou a porta, voltou para fechar Justamente na hora que ele fechou, o cara deu um tiro na porta Aí foi onde aconteceu o atingimento nele Veja só onde a bala pegou exatamente, olha Quando o Rudisson fechava a porta E olha só, onde a bala resvalou E aí atingiu em cheio a este jovem de apenas 17 anos E aí acontece exatamente agora o velório Amigos, trazendo o último adeus a este jovem que teve o sonho interrompido Porque ele tinha um sonho Era de ser veterinário O primeiro dinheiro que ele ganhou Ele comprou um cavalo Exatamente porque gostava da profissão de veterinário A família está realmente abalada Hoje o pai de família, o seu cidadão não vale nada Agora o vagabundo é quem tem direito a tudo Porque o vagabundo ele chega aqui e tira a vida de um e fica por isso mesmo Agora vai um pai de família fazer isso com o vagabundo Ele é preso para o resto da vida Muito difícil para a gente passar isso aí, viu? Mas a justiça está aí para resolver Ele é da minha cidade de Amarante E ele era uma criança que toda a vida ele gostou de ajudar as pessoas Ele é um menino bom Não sei por que isso acontece, mas só com as pessoas boas A gente já imagina como vai ser a vida daqui para frente Sem ele Sem ele, que era o... Tocava baixo na nossa banda Baixíssimo, cara, músico Da igreja Da igreja Da obra de Deus E aí vai, chega, acontece isso Morre dentro de casa Dentro de casa O que deixa a gente mais triste é saber que não vai acontecer nada com esses caras aí Nada Amanhã ele vem aqui e mata eu, outro, qualquer um de nós aqui Então aí não vai acontecer nada A família espera a justiça Com certeza, a gente quer justiça Quer ver ele preso E passe muitos dias Não é ver solto aqui para matar outra pessoa Para ver um pai chorando por causa de um vagabundo desse que não vale nada Foi feito o levantamento de testemunha e as testemunhas foram categóricas em afirmar Que um dos indivíduos que naquele momento, naquela hora, estava se aproximando da cena do fato delituoso É um indivíduo conhecido por Moriçoca, que reside na região da Palitolândia A delegacia já está diligenciando nesse exato momento A equipe do delegado Danube já está lá no local, inclusive já cercando um dos indivíduos na região Será dada a resposta a contento para a sociedade que quer esclarecer o crime E representar pela prisão ou prender mesmo em fragrante delito os criminosos